Fala galera, beleza? Aqui que é FalaHG Hoje estou com o primeiro vídeo do canal Hoje estou apresentando aqui um mod O mod de um Thunder Eu já vou me trago para vocês na loja É um mod muito show Vocês estão vendo que eu estou com 3 plantadeiras de árvore Ele ainda está um pouco bugado Mas isso é o normal dos mods A versão dessa Já vai deixando seu like Se inscrever no canal Compartilhe o canal com seus amigos Ele está aqui Em equipamento de silvicultura Deixa eu achar Esse aqui Ele tem 3 engates Tem 3 cardã Aí você engata 3 plantadeiras de árvore De choupo Ou 2 de cana de açúcar Aquela de 2 metros Só que a de cana de açúcar Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco Essa aqui De 2 metros Só que ela buga um pouco Ela vai ficar uma linha no meio sobrando Mas muito bom esse mod Para quem gosta de trabalhar com choupo Ou árvore Aqui se eu tinha que plantar Uma por uma Daí você abaixa tudo Com o cana Liga elas Pronto O trabalhador Ele planta 8 por hora Nós plantamos a 30 Se não me engano Olha só O que demoraria 3 vezes Para fazer Nós fizemos em uma Muito bom esse mod Eu vou estar deixando ele aqui na descrição Para vocês baixar O link dele Vamos voltar A gente que eu vou botar o trabalhador Para fazer certo Olha o trabalhador Trabalha 8 E nós trabalhamos a 30 Galera Mas mesmo assim É muito bom esse mod Olha É bem certo Agora vou ver Esse trator Que eu acho que não vai aguentar Mas eu vou Tentar pegar as plantadeiras de cana Para mostrar para vocês Olha Ele fica Eu vou mostrar para vocês É o trator não vai aguentar Ele fica essa linha aqui Do meio Sempre sobrando Beleza Vamos plantar o campo 19 Com o cana Eita 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 Pera aí Pera aí O trator Ele é muito Pequeno Para Muito fraco Para aguentar Essas plantadeiras Aqui Mesmo assim Vamos fazer o teste Deixa eu tentar Olha Vamos baixar o tandem Beleza Baixou Agora ligamos Uma Ligamos a outra O trator Não vai ser de lugar É verdade O trator Não vai ser de lugar Opa Estou saindo Beleza Olha Galera É o outro Trabalhador Como vocês estão vendo Ele fica Uma linha Aqui do meio Mas tipo Quem não se incomoda No caso É só uma linha Que fica Que eu planto Uma Duas Duas Ele fica Uma De plano De novo E quem não se incomoda Com isso Não vai mudar Nada Mas quem Quer 100% Produtividade Aí tem que passar Ou não Usa o tandem Ou Passa Boa trabalhador Normal Mas Para mim Não muda nada Isso aqui é Só o mapa de teste E Vamos ver lá Como é que está O choupo 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 Ó O que Ele já fez Agora Demoraria Tudo Em 3 vezes mais Se eu levar Aqui 10 minutos Ele demoraria 30 E se nós fazer Demora menos ainda Ó Tá vendo Bom galera Esse foi o vídeo E Eu acho que eu destruí a cultura É verdade Destruí a cultura Ah Esqueci Desligar isso Bom galera Você vai deixando seu like Se inscreve no canal Compartilhe com seus amigos E Uma sem inscrito Já estamos com 50 E É isso Valeu